Parabenizar o nosso grande secretário Eduardo Amorim por essa iniciativa em reunir não só todos os outros secretários da Baixada Fluminense de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, como também trazer aqui o secretário estadual, o capitão Paulo, que veio nos prestigiar nesse dia. Eu acho que essa integração é de fundamental importância. A gente sabe da dificuldade que hoje é ingressar no mercado de trabalho, a taxa de desemprego é altíssima no nosso país. Quando a gente sonha junto, as coisas se tornam muito mais fáceis de serem realizadas. E quando a gente atua junto, a situação fica melhor ainda. Então eu pedi aos nossos secretários que continuem nesse empenho, para que a gente possa dar à nossa população um grande trabalho, que a gente possa realmente oferecer vagas no mercado de trabalho para aqueles que tanto precisam. Então a gente fica muito feliz em Lópolis, como representante o primeiro momento de 2021, que está recebendo vocês. Então que essa posição de transformação, não só de mudança, venha a estar junto com o fórum, desde o primeiro dia até os próximos anos. Que depois, independente de qualquer circunstância, a transformação já é um legado para cada pessoa que acreditou e apostou no fórum, nesse edital de bastão do imenso. Com o objetivo de unificar a filosofia de trabalho, as ideias, a fim de fomentar emprego, não só no município, mas também em outros municípios. Levando em conta que cada município tem a sua particularidade, e as experiências que serão travadas e tratadas aqui, elas precisam ser aproveitadas, absorvidas por outros prefeitos, por outros secretários, a fim de ser também implementadas nos seus respectivos municípios. E a ideia é tentar aproximar todos os secretários de trabalho, fazendo com que a gente possa se ajudar mutuamente, tendo, na verdade, uma direção junto aos seus municípios. A gente, com isso, quer a ajuda do Estado e do Governo Federal para poder ajudar as cidades da região da Baixada Fluminense.